Eu queria poder ficar Sempre perto de você Pra gente poder se amar Sem ninguém pra se apanhar Todo dia passear De mojadas por aí Se nós já ficamos juntos Nunca vamos desistir Vamos dar um tempo A essa solidão Quem será, amiguinha O meu coração Se você quiser O meu coração Viveremos juntos Uma louca paixão Na vida tudo é assim Tudo pode acontecer Você faz parte de mim Eu não quero te perder Nosso amor é muito lindo Importante pra nós dois Ninguém vai nos separar Meu neguinho Vamos dar um tempo A essa solidão Vem ser a neguinha Do meu coração Se você quiser O meu coração Viveremos juntos Uma louca paixão Pois é ali da limão com mel Nós que fazemos a limão Cara, já quero dizer a você Porque esse momento Tá sendo maravilhoso pra nós Pra mim, tá? Porque eu estou realizando o sonho Obrigada, Tati Obrigada, Tati E o nosso sucesso Oh, voz maravilhosa dessa área Obrigada Juntos com o Edson Aí dá certo, né? Tati Vamos dar um tempo Vamos dar um tempo A essa solidão Vem ser a neguinha O meu coração Se você quiser O meu coração Viveremos juntos Uma louca paixão Na vida tudo é assim Tudo pode acontecer Você faz parte de mim Eu não quero te perder Nosso amor é muito lindo Importante pra nós dois Ninguém vai nos separar Meu menino Vamos dar um tempo A essa solidão Vem ser a noelinha Do meu coração Se você quiser O meu coração Viveremos juntos Uma louca paixão Tamo junto, animão, comeu? Sempre Obrigado, Tati Obrigado, obrigado, obrigado Sempre Que Deus abençoe Esse projeto incrível Boa sorte, amigo Você merece Muito obrigada De verdade Que honra Limão, amo vocês Estúdio Limão Brasil Acima Uh! Obrigado, tati